Se tu não queres que seja o fim Se não me queres perder agora Se pensas precisar de mim Se tu preferes fechar a porta E de que vale a pena tentar de novo De que vale a pena tudo outra vez Se não queres que eu vá embora Então diz-me de uma vez Se não queres que eu vá agora E responda aos teus porquês Se não queres que eu vá embora Então diz-me de uma vez Mas se não queres que eu vá agora Diz-me que sim outra vez Se pensas precisar de mim Se tu preferes fechar a porta E de que vale a pena tentar de novo De que vale a pena tudo outra vez Se não queres que eu vá embora Então diz-me de uma vez Se não queres que eu vá agora E responda aos teus porquês Se não queres que eu vá embora Então diz-me de uma vez Mas se não queres que eu vá agora Diz-me que sim outra vez 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 Se não queres que eu vá embora Então diz-me de uma vez Se não queres que eu vá agora E responde aos teus porquês Se não queres que eu vá embora Então diz-me de uma vez Mas se não queres que eu vá agora Diz-me que sim outra vez Diz-me que sim outra vez